Para Bruno de procurar alguma coisa, vamos embora rapaz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos embora rapaziada, vamos embora. A gente saiu do milharal e já estamos mais em segurança. É, parece que nem andei nessa clima de sete além. Não andei, não andei. Parece que não andou tudo isso não, não acaba nunca. Bora rapaziada, eu já volto, mano. Quando a gente chegar na casa lá em segurança eu volto, não vou nem filmar. Ai mano, Boto, 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 adivinha, achamos o tesouro, achamos mano, achamos a grana mano, achamos, mano você tinha que ver onde tava, tava, agora, agora faz, o tu foi atacado no milharal mano, não aconteceu nada aqui, aqui não, aconteceu? Sério? Comeram bastante carne pra caralho. Hã? Comeram bastante carne? Mano, tá com o Biluca. Deixa eu falar, agora... Cara, não deu um material ali embaixo, cara, não deu um material ali embaixo. E a grana? Agora tá fazendo sentido, hein? Agora faz sentido, porque de dia onde o tesouro tava, fica repleto de água, e a noite, a noite a água abaixa e o lugar onde o tesouro tava fica seco. É dinheiro mesmo, viado. É, Biluca, tá com o Biluca, ele tá na bolsa, olha aí Biluca. Mostra aqui o dinheiro pros meninas. Vamos lá ver, Biluca. Mas por que o Biluca tá ressabiado assim? Não! Porque você não sabe o que que nós passamos lá embaixo. Nós passou, mano. Você não sabe o que que nós três passamos lá embaixo. Ó... Você tinha deu, ele tem que se virar de um trancante. Eu fui tacado, eu fui tacado o cara de um trancante. Não, passou mal os bocados. Olha como tu tá, tu tá tudo... Você que ele quer grana? É... Você ficou sentado comendo carne e agora você quer grana? É verdade. Não, a gente ia rachar o principal. Agora esse, a gente, mano, a gente... Olha o Du, mano. Olha a situação certa. Falei, viado, lembra também? Agora a pessoa não dá pra dividir, como assim? Não, 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 calma. O que se for? Não, calma, 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 calma. Falei, viado. Calma, 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 calma. Calma, calma, gente, vamos conversar. Você vai ganhar alguma coisa se o Bruno quiser dar, que eu sei que tu vai ganhar nada. Não, calma, calma. Cê tá baixadinho, Butro. É, sou burro. Ele não vai tirar, não. Calma, calma. Não, Biluca, vamos dar pelo menos um pouquinho pra eles. Um pouquinho, assim. Tipo, a gente vai ficar com a maior parte. Eu falei que não dava pra conferir esse cara, seu viado. Não, mano, calma. Falei. Vai, vamos mostrar aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, gente. Vem cá, relaxa. Calma, Biluca. Eles vão... Tá suave. Traz aqui, Du. É, cê acha que a Tauro fez um só, né? Calma. Ó. Olha isso, gente. Uma botija. Uma botija, né? Olha isso. Lomba, olha isso. Calma. Olha isso. Lomba, olha isso. Vai ruim, mano. E não é moeda normal, é moeda... Mano, olha essas moedas. Olha o nome disso aqui, mil reais. Isso aqui deve valer uma nota, tio. Olha aqui. Mil reais. Mil reais uma moeda. Mil reais? Uma moeda de mil reais. Olha isso. Mentira. Mil reais. Reis. Mil reis. Como assim reis? Reis. Mano. Não é reais, mano? Mil reis? Mil reis. Não, eu tinha lista de mil reais. Peraí, 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 peraí. É mil reis? Reis. Quanto vale mil reis? Não é nem reis. É reis. Tá escrito. Pegado de 12 aqui, pô. Não vale nada? Não é real, não. Como assim? Não, é real, é? Essa poxa, essa biota. Não, é real. Não é real, dinheiro real. Esse aqui é dinheiro velho, viado. Os caras que guardaram lá há muito tempo, passou o tempo com dinheiro, viado. Nossa, viado. Sério, mano? Claro. Não, mentira. Claro, viado. Quanto tempo não tá aqui? Isso aqui é dinheiro velho, viado. Olha o Du, mano. Ô, Bluca, é... Mas só essa botija, viu? Olha uma nota, irmão. Só essa botija aí, ó. Só essa botija aí, ó. Pai, esse cara não sei o que tá falando, mano. Não, esse cara não acabou tudo. Ele conhe... Ô, segura aqui. Mas é de mil oitocentos e vinte e dois. Será que não tem? Oitocentos? É... Oitocentos e vinte e dois. Esse cara aí tá falando isso aí pra levar tudo pra ele. Corto por quê? Corto por quê? Você é magro? Mil réis. Então... Eu não sei enganado. Mil réis, cara. Acho que mil réis. Mil réis, cara. Mil réis é... Dá pra comprar um... Centenário da independência. Uma paçoca. Uma paçoca. Ó, ó. Cadê meu celular? Febe meu celular verde ali. Ah, já. Mas isso aqui deve valer uma grana, ó. Mano, mentira esse bagulho. Viado. Ó, mentira esse bagulho. Isso aqui sim. Olha esse aqui. Isso aqui sim. Mas isso aqui já era. Cruzado, ó. Isso aqui foi escondido há muitos anos atrás, ó. Mano, essa moeda é de 1938. Olha isso, gente. Então tem... Tem... Deve ter colecionador, gente. Olha isso. Olha isso. Na merda, né? 400 réis. 1931. Mano, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui. Eu não fui forçado pra ficar na merda, né, gente? Dá valer uma coisa. Calma. Ó. Não sei se dá pra ver. A câmera tá... Esse câmera aqui é chato. Nossa, dá... Nem no olho dá pra ver. Não. 1.938. Vior que é mesmo? 1.938. 1.928 que eu falei pra você? 1.927 essa. Nossa senhora. Essa moeda é de 1.927. Ó, quem morou nesse sítio? Fala a verdade. Pedro, olha... Olha o detalhe dessas moedas. E a tataravó, pelo jeito. Físico. Pedro, olha o detalhe das moedas. Nossa, que moeda louca. Então é isso, viado. Provavelmente a família dele tesouro da família. 1.927. Já está escondido, faz só um tempo. Os antigos tinham essa mania mesmo. Mas só que a minha avó... É, tinha essa mania. Minha avó falava que... É... Que era diferente. Se derreter. Um pouco mais que isso. Que era coisa... Mano, olha o tamanho dessa moeda, né? Talagona de moedas. E você sabe que o pessoal começou a esconder dinheiro dentro de casa, terreno, assim... Na época depois do Collor, né? O Collor deu aquele golpe. Deu aquele golpe. Será que é as do Collor? Collor? Imagina, aqui ó. 410 de 1921, cara. O Collor foi em... 78. 98. Vai, viado. O Collor foi em 72. Pô, tu vai... Zoom atrás desse cara aí, velho. Ó, essa aqui é mãe nova, ó. Parece cruzeiro, cara. Parece que é de 10 centavos, ó. Olha. Olha esse pequenininho. 200 réis. Mano, essa moeda foi feita em 1938. Caralho, viado. Mas então quer dizer... Eu achei que era reais, mano. Eu olhei mil reais, então... Vai atrás desse cara aí, velho. Esse cara aí nem sabe por onde a galinha mija. Cadê meu celular? Mano. Vai por mim. Hoje as coisas antigas tá valendo... Tá valendo grana, rosto. Pesquisei. Pesquisei. Uma moeda de... Vai dar de um enforcamento. Mano, o Du foi atacado, mano. Olha essa aqui, cara. República dos Estados Unidos, cara. Coloquei a República dos Estados Unidos, hein. Não sei bem, agora eu não pergunto. E da onde que saiu aquela criatura que enforcou o Will? Ih, peraí. Aí já não é um, hein. Troca do quê? Tô falando pra vocês. Tem coisa muito maior que isso daqui. Acho que isso aqui é só o começo. Isso daí é nada, velho. Tem perto do que tem. Cara, mil não tem difícil. Mas quem esconde moeda, esconde pepita de ouro. Pepita de ouro, exatamente. Prata. Essa moeda rodou há 100 anos atrás. Quando era Estados Unidos ainda, República dos Estados Unidos. Mano, gente, é muita moeda diferente. Pesquisei uma moeda de 400 contos de réis. Mano, vamos levar pro trato feito que eles pagam bem. É verdade. É, como que é o nome? Da parte aqui valei mais. Quantos vale mil réis? Uma moeda. Aí vai ver, é uma bala. Mentira. Calma aí, diabo. Que? Cadê uma moeda de mil réis? Tá aqui. Não, você lê de 400. Uma mil réis. Uma mil réis. Uma moeda de 400. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem mais aqui, ó. Sete. Oito. Separa as moedas de mil réis. Separa. Separa as moedas de mil réis. Juro, gente. Juro, 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 juro. Sério, velho? Mil réis. Separa as moedas de mil réis. Tem muita de mil réis. Mil réis. Mano, se valer demais, é praia, hein? Mil réis. Mano, tem muita, né, gente? Tem muita aqui, ó. Olha o tanto de moeda que tem. A antiga moeda de mil réis tem o valor de dois mil duzentos e seis reais. Uma. Caralho, viado. Gada. Uma. Gada. Quem compra? E é de dois mil réis, sei lá. Tem de dois mil réis? Tô com a mão na mão. Deixa eu ver. Que? Dois. Dois mil réis. Dois mil réis. Tem mais uma de mil. Onde eu vejo tem mil. Mano. A de mil réis vale cento e vinte, por quê? Ué? De mil? De quê? Ah, não, ó. A moeda de mil réis de mil novecentos e treze. Ah. Tem o valor de... Deixa eu ver. Essa aqui, ó, vinte e sete. Tem umas que eram antigas, hein, mano? Vinte e sete. Gente, mas vamos animar que já tá valendo alguma coisa. Vinte e quatro... De... De treze? Vinte e oito. Vídeo, você achava de mil novecentos e treze aqui? Sem réis de mil novecentos e um vale trinta mil. Eu achava que... Mas de mil novecentos e um, mano. É muito antigo. Quer mover... Loja de... Quanto vale dois mil réis em reais? Cento e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Essa é de mil novecentos e vinte e vinte e sete. Vale quanto? Se não fosse, vale cento e vinte e real. Mano, se fosse de mil novecentos e treze... Ah, viado. Esse cara aí, eu achei que era ouro. Cara, mas o tanto de moeda... Tá bom, viado. Escutou? Que? Ah, chega, gente. Pelo amor de Deus. Escutaram? Tá, eu não quero nem escutar. Eu sou surdo agora. Mano. Ô, viado! Tão tirando aqui, velho? É que isso? É tiro isso aí? É tiro. Vai lá, chupa aí. Caraca, vai. Tá com medo, pô. Chupa aí. Ouça o que é essa, velho. Tira, tira, velho. Esconde. Esconde as moedas. Esconde as moedas. Esconde as moedas. Vai mexer alguma coisa. Vale, vale. Vale as moedas. 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 Mano. Seguinte, rapaziada. Vamos continuar aqui a nossa noite. O que eu tô jogando mais fora do que... Que desespero, cara. Tá derrubando no chão tudo, velho. Esse leitão aí tá escondendo moedas, velho. O Boto, devolve as moedas que você pegou. Você pegou de 400 reais. Você pegou a foda. Você pegou. Pega. Dá aqui. Dá na minha mão pra eu ver aquela foda lá que você pegou. Aqui, ó. Vou dar... Não. Não. Dá de 400 reais. Dá de 400 reais. Você é feião? Feião nada. Meu mano de 400 reais. Dá aqui pra você ver como a moeda é foda. Olha a moeda que ele pegou. É bonita, cara. Ele pegou a mais braba. Olha essa moeda que ele pegou. Mano, é... Debaixo do pé dele, ó. Nossa, Boto. Você tá escondendo todas as moedas. Mas também esse cara tá querendo... Fui mostrar a moeda que você pegou, velho. O cara me enforcou. 400 reais. 21. 1922. 400? 400 reais. Mano, olha o nome. Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos, quando era a República, era a República dos... Sério? É que a câmera não tá focando. Esse cara é o mesmo cara que deve ter enforcado ele, viado. Acho que ele vai voltar atrás dessa porra aqui, mano. Só tem... Só tem uma moeda de 400 reais, cara. Imagina se isso aí não vale. O Boto já viu que era a única que ele já pegou, já. Boto, para. Vou colocar aqui. Ele não vai dar sossego. Ele vai vir atrás disso daí. Você pode ter certeza disso. E você tá aqui pra proteger nós. Eu não sou seu segurança. Tá sendo pago pra isso. Ó, vai tomar ver agora na sua cara desse aqui, na sua propriedade. Quantos anos você não achava essa merda aqui? Agora você trouxe a equipe aqui e achou. Agora tá querendo nada de louco. Ô, elefante marinho, você ficou comendo carne aqui. Quem foi lá foi eu e o... Ué, mas nós investigamos isso aqui o dia inteiro. Investigou, mas ele fez, né? Tá se achando que ele tá com arma. Tira essa merda da mão e faz um soco pra você ver. Ô, Liu, para de ficar... Ô, elefante marinho, não te... Não te... Pula em cima do seu desmarco. Ih, lá ele. Lá ele vai pular em cima dele. Ah, mano, para de brigar, gente. Tá vendo? Esse tesouro já tá causando intriga entre a gente. Eu tô falando que isso aí é amaldiçoado. Vocês não acreditam? Pode ser, né, Biluca? Isso é amaldiçoado. Certeza, certeza. Agora eu vou falar, mano, o que eu acho que nós devíamos fazer. Ahn? Pegar isso, levar e colocar de volta. Que aí não é que tem sossego. Se não colocar isso num lugar... Ele vai ficar vindo atrás. A noite vai ser longe. Mas se eu vir achar... Eu não volto lá mais lá embaixo, cara. Não. Não, devolvendo... É, se eu achar... Você não vê que ele quer querendo golpear nós, não? Tapear nós, não? Aí devolve, coloca ela depois de volta. Segundo os antigos falavam, bro. Ahn? Segundo os antigos falavam, quando você achava algo assim... É, se você quer ficar com isso aí, você tem que levar o quanto antes com o padre e menos ele. Não sei, é verdade. Mano, assim, vamo... Vamo ver se a gente acha um comprador pra essas moedas e a gente troca. Então sim. É uma notícia... Nem que dê... Se dê o mil real pra cada, fi. Ta bom. Ta ótimo. E se... Pra mim, pro Du e pro Boto. Ué? E pro Biluca. Você tá vendo? Quem foi enforcado foi eu. Ué? Quem foi enforcado que tava lá embaixo e achou o bagulho foi nós. Você tá vendo que... Cala a boca, rapaz. Engraçado, antes de ir, não. Porque vocês tem que cuidar da casa. É, é, é. Tem equipe, amor. Tá vendo que o dinheiro mexe a cabeça do ser humano? Não tem mais equipe. Eu tô falando pro Cê, boto. Ele tá se metendo em uma enrascada. Principalmente com esse maluco aí. Esse maluco vai golpear nós e depois ele vai passar a mão na cara do Bruno. Ele vai dar um tiro na cabeça do Bruno. Vai tudo morrendo em meio de cima e vai empear antes. Vai, vai viajando. Vai viajando. Tá viajando, velho. Nada, viado. Viajando. Isso aqui mexe com o psicólogo. Tá, o que você quer? Tá mexendo com o seu. Quanto cê quer, DJ? Quanto cê quer? Quer o pau? Não quero nada. Combinado foi o quê? Cinquenta, cinquenta pra todo mundo. Cinquenta, cinquenta pra todo mundo? Cinquenta, cinquenta pra todo mundo é? Cinquenta, cinquenta, cento, cinquenta, duzentos, duzentos. Trezentos por cento. Cinco por cento. Cinco por cento. Vai dividir pra todo mundo. Ó, Dilma. Quem quer que faz essa conta aí da Dilma? É a Dilma? Não interessa, irmão. Quanto que vai dar, mas tem que dividir. Ah, então falecido. Sério, eu tô sujo aqui pra quê? Eu já desci. É aqui ó. Nós descemos naquela porra daquela cachoeira pra fazer investigação. Tá? Cê foi lá uma vez só. Pô, seu pai é o seguinte, abaixa... Desliga a lanterna, seu celular tá ligado aí. Agora quer passar a mão na cara do juro? Acho que esse dinheiro já tá causando intriga aí pra gente. Então nem pesquisa só a moeda de quatrocentos. Mão na cara do juro não. Beleza, pode dividir. Divide, ué. Só que não tem que ser um preço justo. Eu fui cantando pelo bicho. Você tem que ficar com menos, porque você ficou deitado aqui comendo carne. Ué, deitado? Ué, não foi lá de tarde ver com o bagulho. Ai, meu amor. Então é. Fazendo comida pra quando vocês voltassem a comida aqui, ó. É verdade, é verdade. Ah, é verdade. Vem aqui ó. Faz o seguinte. Não, faz o seguinte. Comenta aí embaixo aí ó. Comenta aí embaixo quem que merece ganhar. É, não conhece. Ah, não conhece comenta não. O Bicote. Foi antes de vocês irem, foi falado. Cê quer enriquecer agora nas suas costas? Todo mundo trabalhou. Vamos dividir igual. Vamos dividir igual porque vamos dividir a equipe. É. Uma equipe vai cuidar da casa, fazer o rango. Outra equipe vai atrás. Não. A equipe. Agora não tem mais equipe aí. O mais bonito ali é o Jean-Clau ali. Não. Até antes procurando. Trouxe a equipe e achou. Agora não. É, agora eu não queria me meter, mas vamos falar. Tá? Quando a gente foi lá investigar, antes de tarde. Enquanto nós fomos lá descer o morro. O tu tava aqui enchendo a cara. É. E nós não falamos que a gente desceu lá. Eu tava cuidando da casa, irmão. Quem pegou bem ó. Quem pegou essa bandeja aqui foi por causa de mim. O que que você tava fazendo aqui? Nós não tava cuidando da casa também? Cê estava só que... Saiu o cara porque tá com... Acho que tá com pau de fogo. Acho que só tem esse no mundo. Fica ali metendo o louco. Não, porque agora não vai dividir. Não vai dividir essa porra. Senão não vai sair nenhum, nenhum outro aqui dentro. Ô Fih, eu encho a cara e trago o tesouro. Cês não enchem e não fazem porra nenhuma. Ei, se não fosse nós ter ido lá, cê nem tinha chegado lá. Cê não sabe nem como chegava lá. Cê nem sabe o que eu passei. Fica quieto. É, ele ficou. Fica quieto. Fica quieto. Calma aí, gente. Calma aí. É o tesouro, mano. Combinado é combinado, pô. Combinado é combinado. Combinado é combinado. Calma, calma, calma. O tesouro tá deixado. Vamos arraxado. A gente vai arraxar o tesouro. Eu tô falando de arraxar. Agora. Só que vocês querem pegar uma porcentagem? Não, não, não. Tem porcentagem igual pra todo mundo. Calma, gente. É o seguinte. Negativo. Nós ia junto. O que que o pai falou? Vamos dividir a equipe. É. Vocês ficam, porque até o Nil não tava legal. É, é verdade, mano. Vocês ficam aí e fazem o rango e a gente volta lá. Beleza, fechou. O que que você falou daí? Vamos repartir igual. Vamos repartir igual. Mano, o justo é o justo. O justo é o justo. Não, Bruno. Eu confio em você, cara. Não, fechou. Já não deu pra confiar em um bigode aqui. Tá falando sério? Opa! Tá falando sério? Olha a minha carne da risada, rapaz. Se você tiver de onda, cara, o bicho vai pro teu lado, cara. É, sai fora. Porque é o seguinte. Eu vou dar o papo. Cara, beleza. Porra, sou do bem também, gente. Pera, dei um bicho. O cara te atacou? Ele foi atacado. Vocês não sabem o que ele passou, mano. Tem que se ferrar. Ah, pegou mais trouxa. Porque eu fui lá ver se veio em mim. Que o porco não apontou. Mano, é porque senão foi a noite. Nossa, que garganta agora. Você não foi a noite, mano. Você não foi a noite. Ué, e tu acha que não tem hora de ir? Duvido. Eu tenho. Então você vai no seu vídeo. Eu vou. Não, pode dividir. Eu não vou ficar implicado. Gente, calma. A gente não sabe nem se esse barulho. Não, viado. Vocês pegam isso daqui e dividem entre vocês. Eu não quero. Eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Eu também não quero. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Você escuta se vocês quiserem. Se não devolver isso aqui num lugar, não vai embora ninguém daqui. Tá, para de contar outra. Agora você quer que devolve num lugar. Aham. Eu não quero. Aí devolve num lugar, não vai embora. Ele vai lá e pega. Eles sabem onde que tava? Onde é que tava isso aqui? Na cachoeira. Quero ver. Embaixo de umas pedras. Vocês dividem entre vocês? Ó, eu não. Eu não quero também. Eu não quero. Então pega pra você. Não, Belé. Eu não quero também, mas vou fazer uma doação. Não, faz uma doação pra você mesmo. Tá, eu vou levar embora e vou fazer uma doação. Dá pra levar. Não, calma. Não vai levar embora, não. Porque eu quero. Não, para, boto. Boto, boto. Eu quero, boto. Boto, eu quero, boto. Boto, é meu. Isso aqui, boto. Não, é teu, mas eu vou fazer uma instituição. Não, sério mesmo. Solta, solta. Solta, solta. Solta isso aqui. Para, boto. Não. Puta porra. Para, viado, para. O que esse porra que você fez, viado? Não, porra, não. Não, agora não perdeu tudo o dinheiro. Ê, Zé. Não, Vizente. Deixa eu ganhar isso daí. O viado, esse cara precisa que o senhor tá me pôntando pros outro. Me dá dando certo isso aí, não, boto. Boto, mas comeu o dedo. Não, não é. Não, deixa aqui. Por que vocês estão me... Inviado? Não, Vizente. Ó, abaixa essa merda aí, cara. Esse bagulho é amaldiçoado, já deu treta já entre nós. Vamos deixar essa porra quieto? Ó, então tá, é amaldiçoado. Eu não quero mais mexer com isso aí, velho. Não veio que peguei isso aí mesmo lá, né, cara. Se a maldição eu vou tá com vocês por lá. Que que o... O que que o rapalho? Cara, posso falar com você, Piá? Deixa quieto esse bagulho, acho que tá zoado mesmo. Mó treta entre nós, essa porra, essas moedas antigas. Nada, né? Não, deixa de nós com essa porra quieto. Isso você tá dando treta, só briga, só conclusão. Entre nós mesmo. Vamo catar as coisas. Por causa disso daí, por causa de mil reais. Velho, olha o tanto de moeda aqui no chão. Amigo aí. Agora é amigo, hein? Ô Nil, fica quieto, Nil. Você não perdeu uma paciente se a dor na sua cara tá... Relaxa, Piá. Relaxa, Piá. Para! Fica quieto! Fica quieto, rapaz! Fica quieto, rapaz! Porra! Mano, não vou mexer com isso aí. Deixa quieto, tá dando muita treta. Bruno, escuta aí. Os cara querem, deixa pros caras. Já que eles querem, deixem com eles, eles vão ter que aguentar as consequências depois. Cangaceiro. Vamo dar um fim dessa porra aqui, juntar e jogar fora? Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Espero gravar esse aqui. Cangaceiro. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.